Como que eu vou estimar o peso específico saturado quando eu tenho somente o peso específico não saturado ou natural? Por literatura, você pode adotar 1 a 2 quilonewtons por metro cúbico a mais. Então, eu vou fazer isso. Se aqui o natural é 19, eu vou adotar 20 como saturado. Se aqui é 18, eu vou adotar 19.